Na casa da Benedita, mais conhecida como Dona Carol, prioridades são as crianças. São cerca de nove pessoas na mesma casa. Ver, contar tudo, é bastante gente. Mais criança, agora não é tanto adulto, é mais criança. Hoje na dispensa tem apenas dois sacos de arroz. E enquanto não entra dinheiro, não dá para comprar mais nada. O único valor garantido por aqui é o auxílio do governo federal, que até mês passado era de 400 reais. Às vezes faltam feijão. Nem o dia que eu fui trabalhar mesmo na quarta, que eu fui na veinha, eu fui trabalhar mais para comprar feijão. E o pó de café também que eu não tinha. Eu falei amanhã, eu vou na dona Antônia, aí eu já passo lá e pongo. Nem hoje mesmo, agora que eu estava lá, eu estava com o dinheiro para comprar açúcar. Porque eu não fiz nem café cedo antes de ir para lá, porque eu não tinha. Para levantar uma grana, a Dona Carol, aos 60 anos, faz bicos como faxineira. Aqui a vizinha chama, às vezes a esquina chama, aí eu vou. Lavar roupa, né? Limpar a casa. É isso. E já até fez um puxadinho no quintal para o neto ser cabeleireiro. Na casa da Suelen, de 34 anos, a situação se repete. O arroz e o feijão do armário devem acabar em três dias. Por aqui, moram sete pessoas. Todos aqui na mesma casa e tem mais duas pessoas ainda? Tem mais dois ainda. Como é que faz para alimentar todo mundo? Ah, Deus ajuda com cedo madruga. E ela precisa acordar cedo mesmo, porque o fogão é doado e só tem uma boca funcionando. Aí é uma panela por vez? É uma panela por vez. Daí oito horas já começa. Ainda dá onze horas, eu ainda estou no fogão. E eles chegam para almoçar ou para jantar? Eles já almoçam do projeto, né? As meninas e eles é da creche o dia inteiro. Se não fosse a escola... Nossa, Deus sabe. A Suelen conta que o único dinheiro que entra em casa é do pai das crianças. E aqui tem a casa também que você paga. A casa que eu pago. A casa, a água, a luz, tem que pagar. E dividir na comida. Tem alguma conta atrasada? Tem. Tem. A de luz. Porque a de água também tem duas e a de luz tem duas. E a que chegou agora, né? Que foi R$ 155,00. Tanto a dona Carol quanto a Suelen moram aqui no Jardim Petrópolis, que é um bairro periférico de Bauru. A moradia é popular, mas elas pagam pequenas parcelas mensalmente para conquistarem aos poucos o direito de ter o próprio teto. São contas que não param de chegar de casa, água, luz e, ao mesmo tempo, as incertezas do que vai ser colocado no prato nos próximos dias. O que ajuda a aliviar esse cenário difícil são as doações que chegam toda semana. O café da manhã da Casa da Sopa, aos sábados, é uma dessas ações. Ao todo, a entidade atende quase 850 famílias em Bauru. A Casa da Sopa, ela trabalha com isso. Não só na questão de alimentação, na questão de saúde, educação, até problemas emocionais, nós tentamos orientar. E a Casa da Sopa é uma ajuda, né? Porque manter, é o que eu falo sempre, manter as famílias não dá. Nós, 850 famílias, nós não temos condições de manter. Muitas das vezes, os voluntários da Casa da Sopa tiram dinheiro do próprio bolso para ajudar aquelas famílias, um daquelas famílias assistidas que está mais necessitado, que o problema é maior, entendeu? Porque nós temos todos os tipos de problemas, enfrentamos todos os tipos de problemas. A doação de hoje já foi? A doação já, que é o café da manhã da Casa da Sopa, que é todo sábado, graças a Deus, né? E é onde que ajuda a gente, né? Que tem filhos e muitas outras pessoas, outras famílias, né? Agora, parte da doação vai ficar para amanhã cedo? Vai, tem que dividir, né? Porque não tem só hoje, né? Tem o amanhã, né? Se não fosse, muita gente assim sempre ajuda, né? É difícil. São 12.519 famílias em situação de extrema pobreza em Bauru, vivendo com até 120 reais por mês. A SEBS, Secretaria do Bem-Estar Social, diz que atende as emergências dessas pessoas por meio de vários programas. Nós temos a cozinha comunitária, nós temos o Bom Prato, nós temos também, dentro dos nossos serviços, nós temos a oferta de alimentação para todos, né? Para os usuários. Nós temos mais de 4 mil crianças que participam dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 15 anos. Nós temos 250, que são as crianças de 3 a 6, né? Temos os idosos. Então, em todos esses serviços, são ofertadas alimentação, pelo menos 3 refeições diárias. Toda família que passar por qualquer situação de vulnerabilidade, ela pode se dirigir ao CRAS mais próximo da casa dela, né? Então, é importante que ela se apresente, é importante que ela vá, que ela se cadastre, até para que ela possa acessar toda a rede, porque a porta de entrada é o CRAS. Quem vai fazer todos os encaminhamentos necessários à família é o CRAS.